5 controles para você alterar, para te deixar mais rápido dentro do PUBG Mobile é o tema do vídeo de hoje. Você já viu Pro Players jogando e, consequentemente, já notou a velocidade que eles têm dentro do jogo. Muito disso se é por causa de funções e microfunções que eles realizam de forma extremamente rápida dentro do PUBG Mobile. Então se você quer seguir esse caminho e quer melhorar cada vez mais a sua jogabilidade, vem comigo e fala, galera. Aqui quem fala é o Leguito, seu treinador de PUBG Mobile e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora passar aqui então para dentro do jogo e, basicamente, eu tenho aqui as 5 funções dentro das configurações, fechou? Antes disso, só te peço, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e bora partir então para o que interessa, tá? Lembrando que o treinamento intensivo de PUBG Mobile você vai pegar não essas dicas aqui, mas as dicas avançadas para melhorar a sua jogabilidade. 30 temas, tem configurações e ajustes, o vídeo tem mais de uma hora falando todas as configurações que o jogo nos traz. E tudo o que tem de importante, como adequar isso para o seu HUD e tudo mais, você vai encontrar dentro do treinamento intensivo de PUBG Mobile. O link está na bio e agora bora passar então para o que interessa. Basicamente, a gente vai utilizar aqui, primeira dica, título, controles básicos aqui em cima, subtítulos, ajustes de visor. A gente vai colocar o modo mira, se você joga de 4 dedos ou mais, apenas no modo segurar. Se você joga de 3 dedos ou menos, você vai colocar no mesclado, sempre tentando utilizar a situação de segurar. Sempre a prioridade deve ser segurar e não só tocar. Vou explicar isso aqui para você já já. Já fizemos aqui no modo mira, agora subtítulo, ajuste de inclinar. Subtítulo, ajuste de inclinar. Modo de inclinar, sempre 4 dedos ou mais, você vai utilizar o segurar. 3 dedos ou menos, você vai utilizar o mesclado. Bora explicar tudo isso aqui agora na prática para você entender. Se a pessoa utiliza só o modo tocar, igual é comum, aí ela vai ter que dar um toque para abrir mira, outro toque para fechar. Isso aqui não é vantajoso, mas por que, Leguido? Porque muitas vezes você pode estar aqui no cover, você vai abrir, atirar e aí se você não fechar a mira e correr para dentro, o boneco vai andar devagar. Então, se você segura o dedo e já solta, ele já fecha. Está vendo? Então, esses movimentos aqui são muito mais fáceis se você usa o segurar, porque soltou o dedo e ele já fecha a mira na hora, com inclinar aqui a mesma coisa. Então, isso aqui é muito interessante, porque você só encosta no botão e quando você tira o dedo ele solta. Isso aqui é uma dica para o frente, de você vir aqui, abra a mira rápido e fecha mais rápido ainda e continua trocando no frente coisas rápidas que dá para executar no jogo, baseado em uma simples configuração. Fechou? Então, bora passar aqui para o segundo tema e basicamente a gente vai trabalhar a troca rápida de mira. Troca rápida de mira é assim, eu tenho todas as miras na minha mochila. Se eu toco nesse botão aqui, ao lado do meu inclinar, eu consigo trocar de mira sem abrir a mochila. Se eu venho aqui e desativo a troca rápida de mira, eu tenho que abrir a mochila e eu tenho que pegar a mira e fazer isso aqui dentro do jogo. E isso aqui não é compensativo de jeito nenhum. Mas quando se utiliza essa função, bora explicar também. Estou aqui com a minha rede hot, vamos supor aqui, eu vim cá, atirei no jogador que derrubei, aí tem um mais longe. Então, eu não preciso vir aqui fazer isso para trocar. Eu consigo apenas com um botão aqui, eu executar toda essa funcionalidade da maneira mais rápida. Lembrando que o tema desse vídeo, o tópico é para te deixar mais rápido, moleque. Então, bora ativar a troca rápida de mira aí nas suas configurações e pôr ela do lado direito do HUD, num dedo. Onde você não precisa largar analógico, não precisa deixar de atirar, não precisa fazer as funções que normalmente elas têm que ser muito dinâmicas para você utilizar esse tópico. Fechou? Então, beleza. Agora, bora falar então da sensibilidade de correr. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico que a sensibilidade de correr, ela deve ir mais ou menos de 90 a 95. E agora eu estou com um teste novo aqui para vocês. Abrir as configurações, controles avançados é o título, subtítulo, características e aqui que você vai utilizar a sensibilidade de correr. Você vai poder colocar a sensibilidade no 100, não só em 90 e 95, igual já indiquei, mas para isso a gente vai ter uma malemolência, um movimentamento diferente aqui nesse caso. Para você, vamos supor que recarreguei, aí eu vou começar a correr. Para o boneco ele começar a correr, você precisa apontar a câmera com o seu dedo do lado direito da tela para poder levar o boneco. Então, tipo assim, eu estou em uma trocação. Recarreguei. Para o boneco ele começar a correr direto, é interessante que eu não faça isso aqui com o meu analógico. O interessante é que eu gire um pouquinho a câmera na hora que eu for correr. Se eu girar a câmera, ele vai correr, está vendo? Ele vai correr sempre e eu não vou precisar fazer com que o boneco ande sem que eu queira. Então, para utilizar a sensibilidade de correr no 100 e querer que o boneco se desempenhe na corrida mais rápido, dá uma giradinha na câmera na hora. Se você assistir as lives do canal, você vai ver que eu faço isso o tempo todo e nunca tinha te falado, tá? E, Leguito, e se eu colocar a sensibilidade de correr no 100 e querer que o boneco anda? Aí você não girar a câmera, porque se você não girar a câmera, ele vai andar devagarzinho. Igual o bote, molecada, daquele speak, fechou? Então, essa aqui é a segunda, é o nosso segundo tema do vídeo. Está gostando do vídeo? Deixe o seu like, se inscreve no canal, dá essa moral para o Lexa que é muito importante, família. São dicas básicas e simples, provavelmente você já saiba, mas a funcionalidade faz toda a diferença, fechou? Então, galera, bora passar aqui então para o quarto tema, para o vídeo ficar na dinâmica. Porque, basicamente, a gente vai abrir os ajustes aqui, controles avançados, é o título, subtítulo, recursos e suportes. A opciona vai estar aqui exatamente em cima da cabeça do Leg, marcar automaticamente os pontos atingidos é o tema dessa quarta dica aqui para a gente. O que é isso aqui? Isso aqui significa que se você acertar um tiro no boneco, ele vai marcar a distância que o boneco está, ele vai marcar aonde o boneco está. Então, se o seu inimigo está aqui, vamos supor, você está atirando lá naquele alvo, seu inimigo está de costa aqui. Aí você acertou tiro no alvo, você começou a atirar e acertou tiro no alvo, ele vai falar, cadê o cara? Cadê o cara? Eu quero atirar também. Aí o que você vai fazer? Você vai falar, está marcado na tela, olha para lá. Então, ele vai dar essa volta aqui até ver a marcação e aí já era. Ele vai conseguir atirar também para poder te ajudar ou até mesmo roubar sua kill, fechou? Então, se estiver marcado, vai estar mais fácil da gente entender. Vou deixar um exemplo dentro da gameplay na tela agora para você entender a malemolência. Bora. O cara da rua vazou? Beleza, galera. O último tema, que também é muito importante, eu já falei dele aqui no canal, se eu não me engano. E basicamente é esse aqui, controles avançados, é o título. A gente vai trabalhar aqui com o aviso de mira bloqueada. Basicamente, esse aviso de mira bloqueada aqui, ele é muito importante que você o desative. Vamos explicar o porquê aqui para ficar bem malemolente. Se eu ativar essa função, o que vai acontecer aqui? Se eu ativar, está vendo que se eu ficar coladinho na parede, ele vai estar com o x? Funciona também. Mas se você quiser desativar, vai funcionar até mesmo mais que malemolentemente. Basicamente, você vai estar aqui. Por exemplo, eu tenho um inimigo vindo correndo nesse corredor aqui. Então, eu já posso vir aqui com a mira na altura da cabeça dele. Para quando eu precisar sair do cover, a mira já está pronta. Está vendo? Ela já está na altura certinha. Então, mesmo que você esteja cover... Olha o tiro pegando a parede. Mesmo que eu esteja cover, se o cara strafar ali na direita, eu vou poder calcular a altura da minha mira. E como que calcula a altura da mira? Beleza. Se você está abaixado, você vai ter que contar... Vou desligar o giro para ficar 100% no seu entendimento. Se você está abaixado e você vai levantar para atirar, igual é o caso desse método aqui, você vai ter que levar a mira um pouquinho abaixo aqui. Porque quando você levantar... Olha lá o que aconteceu. A mira levanta. Se você abaixar, a mira abaixa. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai levar a mira um pouco abaixo da altura da cabeça do boneco e você já vai levantar atirando, porque a mira levanta junto com o personagem. Fechou? Então, assim você controla a mira na vertical e a mira na horizontal, basicamente, você já leva ela aqui na altura da cabeça do boneco. Sempre que você for levar a mira, não anda olhando para o chão, não anda olhando para o teto. Anda olhando para a frente aqui. Que hora que você precisar utilizar o giro, você vai ter a malemolência aqui, de utilizar o giro na altura da cabeça do boneco. Fechou? Então, esse aqui é o vídeo. São dicas básicas para iniciantes, como eu disse no início do vídeo. Mas, quem sabe, pode te ajudar. A minha intenção aqui com esse canal é te ajudar. Então, se você foi ajudado, comenta para eu saber se existe alguma dessas situações ou funcionalidades que você não sabia. E é tudo nosso. Dá uma conferida no treinamento intensivo de PUBG Mobile na descrição. E vamos embora, então, galera. Partiu. Tamo junto. Quem fica até o final. Valeu. Um abraço do lag. E fui. Tchau, 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 tchau. Obrigado.